Fala galera, vou mostrar um pouquinho da nossa casa pra vocês. Esse é o nosso quintal, nosso bairro. A gente sobe isso tudo aqui e pega as conduções aqui em cima. Tuk Tuk é um ônibusinho típico daqui. A van que cabe 10 pessoas e vão 50 e o busão. Daí a gente vem, anda isso tudo aqui. E aqui são os nossos vizinhos, a casa do vizinho nosso aqui. Daí a gente vem por essa rua, essa é a nossa casa, top né? Três andares, um terraço. Deus é fera demais. A gente vem andando, já conhecemos alguns lugares aqui, então a gente não se perde tanto mais. Pegamos o portão, entramos em casa. Aqui um jardinzinho e aqui a entrada de casa. Daí alguém vai receber a gente aqui. Hello! Olha quem tá lá em cima! Essa é a Raíssa, essa é a Juliana. Aí aqui, bem-vinda, aqui é a nossa sala. Nossa, tá muito bem-vindos pessoas de qualquer lugar do mundo. De todos os lugares do mundo. Aqui tem a lareira, taranã. Aqui é a cozinha, onde a Juliana faz a comidinha pra nós. Tá uns detalhezinhos aqui, geladeira. Banheiro e lavanderia com máquina de lavar, meu irmão. Glória a Deus. Aqui é a visão, né? De boa, vocês já viram. Então a gente sobe a primeira parte das escadas, pro primeiro andar. E temos uma sala aqui também. Vocês daqui de novo. Como vocês são rápidas. E agora eu vou mostrar pra vocês o lugar mais lindo e sofisticado da casa. Que isso, mais arrumado. Excuse me, hello. Essa é minha amiga, my friend. Ruth, do Rio Grande do Sul. Essa é a minha cama. Essa é a cama da Ruth, da outra amiga que eu não sei o nome. Da Ciane. Esse é o Caio Júnior, gente. É uma longa história. Esse é o nosso quartinho. Banheirinhos bonitinhos. Nossos armários, minha família. Toda minha família. E vocês aí de novo. E a casa ainda não acabou. E não acabou. Não, você vai se junto andar. Não, vamos. Vocês vão também ir lá pra cima, pro terraço? Tá bom. A gente vai subindo aqui as próximas escadas. Imagina quando a gente esquece uma caneta aqui em cima. Como que é tenso. Vamos me chamar, então. Não, chegamos agora. Esse é o nosso do líder. Esse é o nosso cara. Eu tenho um guarda-roupa. Eu tenho um guarda-roupa. Esse ano tá sendo cura na minha vida. Só duas pessoas no quarto. As meninas... Filma a sacada. Vou filmar. Nossa, a cama do Davi e o guarda-roupa dele. Arrumadinho. O pano. É. De honra, Nepali. Pois é. Foi mal pela câmera que eu virei. Eu esqueci. A minha cama. E o meu guarda-roupa. Aqui é o nosso banheiro. A nossa singela. Aguinha quente, ó. É, meu irmão. Nossa, a singela vista, né? Do quarto, né? Singela vista. Desculpa aí, ó. Essa é a nossa sacada de manhã. Vocês conseguem ver? Ó. Bom dia, Nepal. Ou pra vocês, boa noite, né? Olha isso aí. A primeira das sacadas. A primeira. Tem outra ainda. Vamos lá pra cima? A gente vai mostrar lá. Daí, aqui a janela do Davi. Vem, gente. Vocês vão vir? Yes. Aqui mora um outro amigo nosso. O Marcelo. Que cedeu o quarto pra nós. Eu te abençoo, Marcelo. Que coração é esse? A gente não sabe o que é esse negócio azul aqui. É, isso aqui... É um mistério. É um mistério. Deve ser uma academia. É uma academia. Aqui a gente fez o nosso primeiro devocional em grupo. O primeiro devocional. Aqui é a glória da nossa casa. É, nós vamos... Nós vamos... Como é que fala? Botar na justiça. É. Processar. É o mínimo que a gente vai fazer. Olha isso, cara. Copiaram tudo. É muito igual. Não, não vai. Até os banquinhos lá de baixo. Esses banquinhos aqui, ó. Estufas lá. Olha isso. Vou dar um zoom, galera. Vocês... As casas são todas iguais. É, tudo igual. Uma estão pintando. Plantação de arroz. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Não, tô indo. Aqui. Lá, plantação de arroz. Lá onde eu filmei que a gente vai pegar o... Passa a pegar o ônibus. Cadê meu dedo? Mostarda. Mostarda é aqui, ó. Onde as mulheres trabalham. Porque aqui as mulheres são sinistras. Eita. Não, 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 não. Só não. Close aí. Ah, isso. É toda menininha de pantufa. Nossa mesa de devolucionar. Essa mesa branca vão ser pra resolver também as questões pessoais e tal. E aí, a última parte da casa. A torre do CTM. Olha, eu não recupro a Jéssica, a gente tem que fazer as pessoas pendurarem a roupa. Acho que eu vou jogar fora e comprar outra, ainda não sou rico. Não dá pra fazer isso. Isso aqui é a torre do CTM. Mas todas as casas tem, então. Netares ali, trabalhando, duro. Ó, enquanto a gente tá aqui, filmando eles. Então tá bom, então vamos fazer isso mais não. Bom, essa torre do CTM vai virar uma sala de missões, igual viraram a nossa. Que tiraram, né? Mas então, é isso aí, gente. Aqui, ó. A gente vai andar em umas montanhas aí na segunda-feira, que eu não sei quais são. Pode ser uma dessas aí. Mas o Davi falou que acha que não é. Mas eu não sei. Mas como o Davi é o líder, eu acredito nele. O Davi é o líder. Esse vídeo vai... Ele é o líder. Dá um tchau pra galera, tchau pra família. E a gente vai. Até a próxima. Tchau. Tchau.